Olá pessoal, embora esse curso não seja um curso teológico, eu sei que você vai se deparar com a questão da comida em relação a pode comer carne, não pode comer carne, como é que funciona isso à luz da palavra. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus sobre isso, começando com Gênesis capítulo 1, versículo 29. E vamos ver o que está escrito nesse texto logo no começo da Bíblia, né gente? Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servoizão por mantimento e a todo animal da terra e a toda a árvore do céu e a todo réptil da terra em que há uma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o quanto tinha feito e este que era muito bom. E foi a tarde e manhã do segundo dia. Foi a tarde e manhã do dia sexto. Então Deus aqui, olha, a primeira coisa que Deus faz é Deus colocar o jardim, preparar tudo. Deus colocou o homem no jardim. E o que Deus fala sobre comida? Deus diz, come tudo. Come de tudo. Come o que tem no jardim. Todo tipo de erva, todo tipo de árvore que dá erva, será para você por mantimento. Todo animal, toda árvore do céu, réptil, tudo que tiver alma vivente, será por mantimento. Daqui a gente já começa a entender uma coisa. Adão e Eva se alimentavam, né? Adão e Eva comiam. Existia comida no jardim do Éden. Eles se alimentavam. O texto aqui, ele está falando sobre ave, ele está falando sobre réptil, mas ele está falando sobre alimentação. Agora a gente dá um salto para Gênesis, aliás, para Levítico. Gênesis capítulo 9, versículo 2. Quero ler isso numa ordem certa, né? Vamos para Gênesis 9, 2. Deus fazendo um pacto com Noé. Na verdade, se você olhar com atenção, o texto que eu li fala sobre o alimento de aves e de répteis. Então, ali a carne vermelha, ela não era alimento. A carne vermelha não era alimento, era carne de ave, carne de répteis. E isso foi até os dias de Noé. Agora olha o que acontece em Noé. Gênesis 9, 2. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, na vossa mão, são entregues. Tudo quanto se move, versículo 3, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Aqui, Deus, ele já mudou. Deus já acrescentou. Então, se lá no capítulo 1, Deus disse, come ave, come répteis, e come ervas, e come fruto das árvores. Aqui, Deus falou, pode comer, não apenas as ervas, mas todo tipo de animal. Todo tipo de animal. A única coisa que Deus deixa aqui, claro, específico é, a única coisa que não se come é o sangue da carne vermelha. Então, ele diz, no versículo 4, a carne, porém, com sua vida, porque vida é sangue. Quando fala da vida, fala do sangue. A alma da carne está no sangue, a vida da carne está no sangue. Então, a carne, porém, com a sua vida, isso é, com o sangue, não comereis. Certamente, requerirei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, a vida da mão de todo animal, eu requerirei. Como também da mão do homem, eu requerirei. Então, aqui já é um princípio sagrado, Deus falando para não envolver o sangue, porque o sangue do animal é sagrado, tem o apontamento com o sangue de Jesus. Então, está liberado, aqui, nesse versículo, nesse capítulo 9 de Noé. Carne vermelha, mas sem o sangue. Já vou deixar uma ressalva aqui. Tem gente que fala assim, ah, então não posso mais comer carne mal passada no churrasco, não posso mais comer aquele sanguinho que sai da carne no churrasco. Gente, uma coisa que talvez você nem saiba, eu vou te falar. Aquele caldinho vermelho que sai da carne no churrasco, não é sangue. Se fosse sangue, no momento que você deixar na geladeira ali para o dia, de um dia para o outro, ia ficar aquele sangue endurecido, sangue pisado, você sabe como é que é? Aquilo não é sangue, aquilo ali é a água que está dentro da carne, o líquido que está dentro da carne, que vai sendo expelido pelo calor e fica aquela água vermelhinha. Aquilo não é sangue. Não pense que você está bebendo sangue toda vez que você come uma carne mal passada. Não tem nada a ver. Desencana desse negócio aí. Então, em Gênesis capítulo 9, versículo 2 a 4, Deus liberou a proteína. Tem um propósito para Deus ter liberado a proteína. Deus liberou a proteína por vários motivos. Primeiro que o corpo ia precisar, naturalmente. No jardim do Éden, a proteína não ia fazer falta. Mas depois disso, com o pecado da humanidade, Deus destruiu a humanidade e reconstruiu o nível de batalha espiritual, o nível de desgaste humano, emocional e espiritual ia aumentar muito. Então, Deus liberou a proteína. Você vê isso aqui de uma maneira muito clara. Você já percebeu? Não sei se você já teve a chance de expulsar demônio ou de entrar em uma intercessão muito forte sobre alguém. Quando nós terminamos uma intercessão muito forte ou expulsamos um demônio, automaticamente nós ficamos com vontade de comer carne logo depois. A maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com libertação acabam de expulsar demônio, fazer uma libertação, porque vão comer carne. Por quê? Porque na guerra espiritual, o desgaste de proteína do corpo é muito grande. Isso é um mistério. Então, eu acredito que lá em Gênesis, Deus já estava liberando isso. Agora é outro padrão. Agora é guerra, agora é batalha espiritual, agora é mundo espiritual, é demônio trabalhando. Então, nós vemos aqui a liberação da proteína. Agora, Deus criou o homem vegetariano. Não vou chamar de vegetariano, porque Deus havia liberado as aves. Mas Deus criou o homem muito mais daixa. Mas o pecado da humanidade abriu precedência para a liberação da carne. Vamos ver um pouquinho. Levíticos, capítulo 11. Tem alguma coisa interessante aqui também, que é a separação entre o puro e o impuro para o judeu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou tentar fazer uma leitura dinâmica, porque é um capítulo longo. O versículo Levíticos 11, 1. Então, o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, Fale aos filhos de Jael, dizendo, Esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Deus falando agora para os judeus. Na verdade, para os hebreus. Versículo 3. Tudo que tem unha fendida, fenda nas unhas, se divide em duas e remoia entre os animais, aquilo comereis. Então, todo animal que tem a unha dividida em dois. Destes, porém, não comerei dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remoe, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo. O coelho, o que remoe e não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Aí ele vai falando dos animais que não têm unhas fendidas. Agora, isso aqui, gente, tem um apontamento espiritual, um apontamento profético, um apontamento de simbolismo. E é uma palavra de lei, uma palavra dada aos judeus. Por que eu estou te falando isso? Porque se você levar isso aqui no pé da letra, você não vai comer quase nada mais. Por exemplo, versículo 11. Se a visão pôs a abominação, a sua carne... Não, é versículo 11. Se a visão pôs por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatão ou escama nas águas será por abominação. Por isso que tem peixes que o judeu não come. O judeu não come camarão, porque o camarão se alimenta de morte, de mortos. Então, o judeu não come camarão. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, o chofrango, o miliano, o abutre. Graças a Deus, a gente não conhece a metade desses. O corvo, todo tipo de corvo, o avestruz, o mocho, Então, tem muitos alimentos aqui que nós comemos nos dias de hoje, mas que Deus proibiu para os judeus. Aí, nós chegamos na visão de Pedro, que eu não separei o versículo aqui. Acredito que você conhece, se não fica de dever de casa. Quando Pedro tem uma visão de um lençol esticado com todo tipo de animal, inclusive muitos desses aqui proibidos. E Deus fala, Pedro, mata esses animais e come. E aí, Pedro entra em uma discussão teológica com Deus. Pedro quer dar aula de teologia para Deus. Então, Pedro pega a Bíblia, abre aqui em Levítico 11, meu Deus, deixa eu te mostrar o que está escrito aqui. E Deus fala uma coisa muito forte para Pedro. Pedro diz assim, Deus diz assim, Pedro, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, Deus vai querer mostrar para você que nós precisamos nos mover muito mais por revelação do Espírito do que por legalismo. Muitos dos ridos que Deus deu para os judeus é porque os judeus não tinham entendimento de Espírito. Isso é muito sério, porque quando Moisés desceu do monte, depois de ter o encontro com Deus, Deus queria se revelar diretamente para cada um. Deus queria conversar com cada um para o resto da vida. Cada um ia andar com Deus, como é nos dias de hoje. Deve ser, não é? O povo ficou com medo de Deus, porque a glória de Deus era muito grande. E aí o povo disse assim, Deus, Moisés, fale Deus contigo e você interpreta para nós. Foi naquele dia que foi criado o mediador e logo depois a lei. Porque o que é a lei? Deus colocou a lei escrita, porque o povo não queria buscar relacionamento. Então, Deus disse, leia a lei e obedece o que está escrito. É um manualzinho básico para quem não quer ter intimidade comigo. E na questão de alimentação, Deus tem mostrado no Novo Testamento, até através desse texto de Pedro, o seguinte, Ele quer revelar para nós, no nosso discernimento. Deus não quer que você deixe de comer uma coisa porque é legalista, porque é proibido. Deus quer porque você tem entendimento espiritual. Então, o que é? Alimento vontade, alimento obediência. Eu vou escolher obediência, porque eu tenho entendimento espiritual. comida consagrada para demônio, comida de festa, tudo isso que eu ensinei. Você vai tomar a decisão certa por entendimento espiritual, porque seria muito fácil criar uma listinha e dizer, irmão, come isso, não come isso. Mas aí não seria batalha espiritual no alimento, seria legalismo. Agora, sobre a proteína, sobre a carne vermelha, principalmente, que é a proteína mais forte, algumas coisas. Proteína é um combustível de guerra espiritual, isso eu já falei. A proteína fortalece o corpo, gera força para o corpo. E a proteína, para finalizar esse vídeo, é algo muito mais profético do que isso. Porque quando o homem come carne, quando o homem come uma carne vermelha, ele está reconhecendo no mundo espiritual que é necessário que o sangue seja derramado para que ele tenha vida. Então, quando você come uma carne vermelha, o sangue vermelho foi derramado. Você não come o sangue, por quê? Porque o sangue aponta para o sangue derramado, o sangue de Cristo. Mas comer a carne é um aviso de Deus, para que você compreenda que é necessário o derramamento de sangue. Então, há uma explicação profética para isso. Agora, dizendo pela ótica da dieta, da saúde, não precisa ser um viciado em carne vermelha. Nós temos carnes brancas que trazem muito mais saúde para nós e equilíbrio. Então, você pode comer um peixe, um frango, mas você não é proibido de comer a carne vermelha. E aqui, biblicamente, espero ter trazido para você um entendimento, não profundo na teologia, porque o nosso propósito, os nossos cursos nunca são de teologia. Porque se for para discutir teologia, sempre haverá um grupo que vai encontrar na palavra um argumento para defender o lado e sempre haverá um grupo para defender o outro lado. Então, eu preciso que você se mova por Espírito e revelação. Eu declaro que o Espírito do Senhor, o Espírito de revelação e sabedoria, se mova sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.